Empresários em Destaque. Oferecimento JRE, inspeções e ensaios, tônica, consultoria e treinamentos. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pela BR Comunicação, a agência da Rádio Brasil e do portal SB Notícias, especializada na produção de vídeos institucionais para indústrias, comércios e profissionais liberais. Para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acesse o endereço que está aparecendo agora no seu vídeo. Carlinhos Andrade, empresário do ramo de eventos. Hoje, o programa Empresários em Destaque traz como entrevistado Carlinhos Andrade. Carlinhos, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque. Também, meu cara, satisfação enorme estar aqui com vocês. Uma grande alegria, viu Carlinhos? Uma grande alegria até porque nós somos amigos já há algum tempo, temos algumas memórias graças a Deus e hoje a gente só vai pegar mais um dos nossos papos e deixar aberto ao mundo, né? Exatamente, vamos lá, um grande prazer, sem dúvida. Eu quero começar a nossa conversa, Carlinhos, resgatando um fato da sua biografia que muito me chama a atenção. E que seguramente vai ser, assim, algo que vai aproximar muitas pessoas. Você viveu um certo tempo, trabalhou um certo tempo em uma grande multinacional. E por um determinado momento, uma ação reflexiva resolveu deixar essa vida para empreender. Gostaria muito de saber, aliás, que eu gostaria de você contasse, como foi vencer esse desafio, Carlinhos? Legal, João, que legal. É, para muita gente, na verdade, até é um ato de loucura, eu diria. Alguns familiares, inclusive, não vou dizer até hoje, mas até um tempo atrás, eles me chamavam de malucos e doidos. Porque tinham essa, digamos assim, já de geração. O brasileiro, ele atua dessa maneira, sempre entra numa firma, entra numa empresa e tal, e permanece lá por 10, 15, 20 anos. E se tratando de empresas de nível multinacional, então nem se falha. Imagina você chegar a alcançar um determinado patamar como esse, e aí você fala, não, não é isso que eu quero e... Você era do departamento de marketing, né? Era, na verdade, de comunicação. Exatamente, o departamento de comunicação. E foi assim, só para eu contar brevemente a história, a música, na verdade, está no meu sangue desde muito pequeno. Seja ela qual for, sempre gostei muito de música. E paralelo a isso, sempre trabalhei, obviamente, também para manter meus custos. E eu comecei como DJ, a trabalhar como DJ em 1999. Então, está aí há 20 anos já nessa parte de eventos, sejam eles sociais ou corporativos. Mas paralelo a essa parte do DJ, da área da artística, eu sempre também trabalhei como empregado. Já fui um instalador de antena, já trabalhei em rádio pirata, vamos assim chamar, à época também. Já entreguei farinha para a padaria. Meu, enfim, já fiz de tudo um pouquinho. Sempre para manter os meus custos, obviamente. Até em 2006, eu entrei na FAM, na faculdade, no curso de Relações Públicas. E aí foi que surgiu a oportunidade de estagiar nessa multinacional e, por fim, acabei ficando. Mas sempre paralelo, trabalhando com a parte artística dos eventos sociais e corporativos. Mas, até então, sempre para terceiros, para empresas terceiras. Então, executando somente a prestação de serviço. Foi aí que, em 2007, eu estava nessa multinacional e, para ser bem sincero, foi como se fosse um abandono mesmo. Eu deixei de ir. Simplesmente falei que não queria mais e não fui. Eu lembro dessa história. Exato. Mas não por nenhum motivo da própria empresa, que sempre me assessorou, sempre me ajudou. Aliás, tenho muitos amigos que eu fiz lá e até hoje tenho contatos. A minha gerente, por exemplo, que era, aliás, que eu tenho um carinho muito grande por ela e a gente se fala ainda semanalmente, de acordo com as nossas possibilidades, via rede social. Então, eu ainda tenho um carinho muito grande por eles. Mas não foi nada por parte deles. Foi uma decisão que eu tive. Mas não comuniquei familiares, pai, mãe, namorada, na época também, de nada. Realmente, simplesmente, somente deixei de me frequentar e fui partir para esse sonho, esse lado de ter o meu próprio negócio artístico. Então, foi aí que começou o Carlinhos Empreendedor. Porque eu parei de trabalhar com essas outras empresas e fui trabalhar realmente para o Carlinhos. Nessa área musical que eu sempre amei. Carlinhos, agora, uma questão que eu queria aprofundar nesse seu momento de transição. Você acha que o conceito da estabilidade foi o causador das inúmeras críticas que você recebeu nesse momento de deixar uma grande empresa para empreender? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acredito, assim, a parte de estabilidade, todo mundo procura estabilidade, principalmente financeira. Existem várias formas de você, digamos assim, mensurar e uma delas é o emprego... Tem gente que fala que... Até hoje tem pensamentos assim que eu vejo. Por exemplo, empresas estatais, federais, as públicas mesmo. E as pessoas falam, vamos entrar porque a gente tem uma garantia... Eu acho o tempo perdido. Às vezes você... Tudo bem, pode até ser que tenha uma questão de um salário legal, mensal ali, mas vai estar passando o seu tempo e por fim você unicamente não vai ter nada além de um próprio salário bom. Então, eu acredito que dentro dessa grande surpresa dos familiares e até de alguns amigos, até mesmo minha própria gerência, de uma ação dessa foi justamente por conta da estabilidade que eu acabei deixando abrir mão, vamos assim dizer, dessa estabilidade, desse conforto, até posso falar dessa maneira, para tentar algo novo. Algo novo na qual eu tinha, não vou dizer plena certeza, porque isso seria uma grande mentira, mas eu tinha, sim, um grande percentual de que isso iria dar certo. Como vem dando. Graças a Deus a gente vem trabalhando muito sério no que a gente realiza e vem dando certo. Mas, sim, foi uma surpresa para muitos justamente por conta dessa estabilidade que eu abri mão. Ou seja, Carlinho, no meu entendimento, então, por aquilo que você disse, o conceito da estabilidade está simples e tão somente num campo imagético, é isso? Eu acredito que sim. Eu imagino que sim. O que para você é estável, vamos supor? Boa pergunta, Carlinho. Então, assim, estabilidade, no meu ponto de vista, como as pessoas também diriam, principalmente a estabilidade financeira. Você pode estar estável no relacionamento, mas, assim, quando a gente fala dessa parte profissional, principalmente se fala da questão financeira. E eu consegui, digamos assim, suprir essa necessidade de tirar a estabilidade do meu vínculo, da questão como principal, tendo outras como motivacionais. Por exemplo, a estabilidade profissional, a estabilidade emocional e assim por diante. Então, eu compensei essa estabilidade financeira, troquei, não que eu não estivesse feliz lá, também era feliz lá, mas eu achava que eu tinha condições de fazer mais, além do que eu recebi um único salário, desenvolveu um trabalho. Então, essa foi uma das soluções que eu tomei, que foi essa retirada. A estabilidade financeira não me interessa agora. Então, olhando por essa ótica, tem muita gente que acaba se surpreendendo como aconteceu. Agora, Carlinhos, o que o trabalho que você realiza desde 1998, 99, no mundo dos eventos, te ensinou, Carlinhos? Junque, eu posso dizer que eu aprendo ainda todo dia. Aprendo todo dia. Mas o principal ensinamento é relacionado, eu tenho isso comigo, não sei se somente esses anos de eventos, mas assim, a questão da igualdade, que ninguém é... É difícil até falar dessa questão de concorrência, como muita gente vê e tudo mais, mas eu vejo como igualdade. Então, assim, eu costumo falar que, pelo menos na área de eventos que a gente atua, a gente tem que ser amigo, na verdade, tem que ser parceiro. O evento depende da junção de todos aqueles que estão direcionados para que ele dê certo. Então, por mais que você tenha algum atrito, alguma relação diferente do que você gostaria com determinada pessoa, você tem que, naquele exato momento, fazer com que tudo esteja em perfeita harmonia para que o evento ocorra. E aí eu trouxe isso para a vida. Então, não somente na área de eventos, na área profissional, mas também na área pessoal, familiar e tudo mais. Então, acho que esse foi o grande ensinamento que eu tive nesses tantos anos. Mas, claro, como eu disse, eu ainda aprendo diariamente. Isso é bem comum. Interessante isso. A arte da negociação, ela é absolutamente sustento, Carlinho, nessa sua atividade? Constante. Constante. independente de qual situação você encontra. Isso eu tenho comigo. Já tivemos diversos exemplos, e posso até citar alguns deles, mas na qual, se não tivesse essa, digamos, união entre quem estava ali responsável, com certeza o evento não teria saído. Independente dele seja social ou corporativo, mas com certeza a gente, alguma falha teria acontecido. Então, vamos supor um exemplo. O Carlinhos não entende nada de fotografia, por exemplo. E realmente é verdade. Não entendo nada de fotografia. Mas, se eu não tivesse dado a minha visão para o fotógrafo, por exemplo, a gente teria prejudicado a parte de fotos do evento. Ou a parte, por exemplo, de um layout, que é o posicionamento do que, que vai o que, no determinado espaço. Então, vamos supor. Se um palco está nesse exato local, se eu colocar, não sei, do lado do banheiro, é prejudicial. Então, assim, são detalhes que a gente conversando e fazer com que essa equipe trabalhe, isso com certeza eu aprendo. Por isso que eu falo que eu aprendo diariamente. Porque aquilo que eu acho que ainda é o certo, tendo essa visão, de acordo com os outros que também estão com a gente, eu falo, poxa, eu estava errado. Então, eu aprendi mais uma. E com esse aprendizado novo, replico, passo adiante. Para você, então, não existe o conceito de verdade absoluta, né? Nenhum. Nenhum. Eu acredito que tudo que se torna como verdade absoluta não é verdade. A única coisa que eu levo como verdade absoluta para mim e para a minha vida, obviamente, é o homem lá de cima, né? Aí sim. É a única coisa que eu vejo como ensinamento que não há como ter alteração. O que Jesus, independente da crença de cada um, o que Deus escreveu aqui para a gente, eu acredito que aquilo ali sim é a única verdade absoluta que há. Mas o restante, quem diria, por exemplo, que eu ia entrar numa universidade, realizar uma graduação e tudo mais e jogar tudo para o alto, vamos assim. Não joguei tudo para o alto, modo de falar, como muitos até dizem. Mas assim, porque ganhei muito também em relação à amizade, a contato. Inclusive, alguns dessa época são clientes nossos hoje. Então, se não tivesse tido isso. Mas é verdade absoluta, realmente, eu não concordo. Independente. Aproveitando nessa linha, Carlinho, como a sua espiritualidade contribui para o seu trabalho? Nossa, Junque do céu. Essa foi uma pergunta... Olha, eu vou até dar um exemplo. Eu estive essa semana em Aparecida. Eu sou católico, católico apostólico. Frequentei muito tempo comunidade, ao ponto de... A minha família toda é. Então, eu sou muito religioso nessa questão. Acredito muito em Deus, acredito muito nesse misticismo e tudo mais. Tenho, digamos, até condições de citar alguns exemplos aqui. E eu estive em Aparecida recentemente. Essa semana eu fui passear com a minha família. Primeira vez que meu filho a gente foi levar ele lá. Meu sogro esteve comigo, minha esposa. E pra gente foi uma alegria fora do comum. Até mesmo uma questão que quero deixar registrado que ao chegar, por exemplo, de frente à imagem de Nossa Senhora Aparecida, eu caí. Eu não sei explicar até agora. conversando com os familiares e eu realmente caí por terra. Mas não foi digamos de uma maneira normal de você se posicionar pra ficar de joelhos ali adorando e tudo mais. Eu caí totalmente torto. A verdade é essa. Meu filho estava me segurando pelas mãos, eu levando ele. E aí ele até ficou papai, o que aconteceu? O que houve? Está tudo bem? As lágrimas caíram. Então, eu acho que é muito forte ainda essa parte espiritual relacionada não somente à minha vida pessoal, mas no profissional também. Eu atuo muito hoje com o ramo de casamentos, por exemplo. Então, queira ou não queira, o casamento ainda se torna uma cerimônia que eu respeito muito a parte religiosa. Então, assim, é como se a gente trabalhasse muito com sonhos, obviamente. Nenhum sonho é igual o outro. Mais uma vez, não há então verdade absoluta. Cada casamento, falando da sala de casamento, é diferente do outro. Pode ser no mesmo local, pode ser os mesmos fornecedores, mas é diferente do outro porque contam histórias diferentes. E eu levo, assim, comigo essa questão da espiritualidade é uma nova família. Você está ali colaborando, para o início de uma nova família. Então, isso, nossa, me deixa lisonjeado demais. Então, toda vez que a gente realiza, falando especificamente dos casamentos, eu posso me lembrar muito da Sagrada Família. Volto lá atrás, Jesus, Maria e José. A gente está colaborando para o nascimento de mais uma família, seja ela cristã, seja ela evangélica, independente. Então, eu levo muito esse lado também da religião para o trabalho por conta dessas situações. Ou seja, você acredita e valoriza o rito de passagem, especialmente o rito de passagem do casamento. Sim, o rito matrimonial, sem dúvida. Sem dúvida. Para a igreja católica, o sacramento do matrimônio. Sim. Eu levo muito em conta isso. Então, é uma das coisas que me engrandece espiritualmente e me deixa feliz. Então, me faz feliz ver que a gente colabora, seja da maneira que for, para a união desse casal e que há também uma questão não somente do casal, mas de toda a família, os amigos, familiares. Então, é um conjunto. Você está em harmonia o tempo todo. Então, você acaba colaborando para um evento harmoniosamente. Nossa, nem sei quantas vezes a gente pode colocar isso aí, você consegue mensurar. Mas, é justamente por conta disso, Jun, em você colaborar. Eu fui DJ, por exemplo, de casa noturna, de boate, nossa, por muitos anos. Assim, quando comecei, a ideia era essa. Queria me tornar um DJ aloco da década de 90, então, assim, era o sonho de mais jovem. Consegui alcançar alguns passos, mas verifiquei que já era muito difícil além daquilo que eu imaginava. Então, pus uma pedra nisso aí. E aí, obviamente, comecei com os eventos sociais mais em alta. Então, só que assim, naquela época, eu olhava muita coisa. Quem é do backstage, que a gente chama, que é que está lá por trás da cortina, que está atrás do palco, vê muita coisa que, digamos assim, não é tão divulgada. Quem trabalha na noite sabe do que eu estou falando, relacionado, por exemplo, até mesmo bebidas, drogas, etc. E aquilo não me deixava agradável. Não era um local harmonioso. Por exemplo, eu estava tocando, vamos dar um exemplo até um pouco pesado, mas eu estava tocando, por exemplo, para fazer a alegria do cara que estava traindo a esposa, que estava naquele espaço. Então, harmoniosa, eu não estava em harmonia comigo mesmo. Eu falava, poxa, não é legal. Eu estava tocando, de repente saiu uma briga. Independente do espaço. Isso, infelizmente, era bem comum. Diferente de hoje, desses eventos que a gente realiza, principalmente os eventos sociais, como disse. Então, é um contraponto. Eu precisava do trabalho, precisava mostrar o meu valor, mas o local, o ambiente, talvez não era o que eu esperava. Na verdade, você está me apresentando condições absolutamente antagônicas. Adversas, totalmente adversas. Exatamente. Então, eu procurava, buscava harmonia, mas eu estava em um ambiente que com certeza não ia me proporcionar harmonia alguma relacionado a isso. Então, é os contrapontos que a gente teve que acabar enfrentando. Enfrentamos, claro. Maravilha. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Voltamos na sequência. Um lugar único. Exclusivo. Projetado especialmente para o seu evento. Bem localizado. No centro de Americana, próximo à Avenida Brasil. Com uma proposta arquitetônica diferenciada. Rica em detalhes, que fará toda a diferença no seu evento. A suíte da noiva, cuidadosamente preparada para o seu grande dia. Amplo salão, com capacidade para 140 convidados. Um lugar perfeito para o seu casamento. Estrutura diferenciada para fazer do seu grande dia um momento inesquecível. Venha nos fazer uma visita. Agende o seu horário. Blumen Garten Halle. Aqui o seu evento acontece. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque, que hoje traz como entrevistado Carlinhos Andrade. Carlinhos, no primeiro bloco, você descreveu aí a sua experiência profissional e o quanto você é realizado nela. Gostaria de saber, Carlinhos, conceito de felicidade para você, qual é? Eu acho que a palavra felicidade tem vários significados e interpretações. Assim como o sucesso, empresários de sucesso. Então, eu tenho isso comigo que a felicidade para mim pode não ser para você. É relativo então, Carlinhos? Sem dúvida. É como a verdade absoluta que a gente falou no primeiro bloco. Sim. Então, eu acredito, por exemplo, eu já tive oportunidades de atuar com moradores de rua, por exemplo, em trabalhos voluntários. E a rua, para quem não tem essa experiência, é uma escola sem fim. Então, eu tive já oportunidades de encontrar pessoas na rua das quais eram bem sucedidas, vamos dizer dessa maneira, não vou falar em sucesso nem em felicidade, mas eram bem sucedidas financeiramente, materialmente falando. Materialmente falando, exato, mas não tinha nenhuma estrutura familiar, nenhuma mesmo, não tinha nenhuma estrutura de contato, de rede de amigos e por tal motivo ela acaba se isolando a rua. Não por ela não ter condições de ter uma casa, de ter um lar, mas justamente por conta desse isolamento que ela acha que era necessário para ela. Então, assim, era uma pessoa que realmente tinha essas condições que eu falei, mas não era feliz, sem dúvida. Ela preferia se isolar, ter o seu próprio mundo, mas não era feliz tendo tudo que todo mundo procura ter. Todo mundo não, mas grande maioria. Então, hoje, o que é felicidade ou até mesmo sucesso que eu posso atrelar? As pessoas têm essa, vou chamar de mania, de atrelar sucesso a dinheiro. eu acho que isso é um fato muito comum. Então, o cara de sucesso é o cara que tem grana. Bom, ele pode realmente ter grana, baseado naquilo que ele executou, seja o trabalho, ou o que ele fez, etc. Felicidade não pode ser o sucesso dele. a felicidade dele pode ser, por exemplo, estar em casa no sofá assistindo uma TV, um vídeo com o filho do lado. Essa é a felicidade dele. Isso não depende do dinheiro dele, por exemplo. Então, não depende somente do sucesso dele. Então, hoje, por exemplo, para mim, felicidade é que Deus me dê condições de realizar o meu trabalho. Isso, porque é o trabalho, eu amo o meu trabalho, isso eu falo para todo mundo. E felicidade também é estar com a minha família. isso sem dúvida, Junque. E eu gostaria de saber, você descreveu agora o valor da família. Agora, pergunto para você, Carlinhos, o que os seus amigos representam para você? Junque, é uma questão assim, como eu falei, eu costumo falar, as pessoas dizem que quem era da noite, por exemplo, não eram os normais. Como assim os normais? É a questão do trabalho. Então, a gente estava trabalhando enquanto as pessoas estavam se divertindo. E realmente, esse era a verdade. nós trabalhávamos para divertir outras pessoas. E aí, o que acontece? O seu círculo de amizade, ele acaba meio que se desfazendo, amizades verdadeiras, claro, permanecem, obviamente, mas assim, você acaba sendo meio que o anormal, porque quem trabalha de segunda a sexta, bonitinho lá, das oito às cinco, tem a noite para se divertir. nós nos divertimos enquanto essas pessoas estavam trabalhando. Então, poxa, eu faço churrasco de segunda a meio-dia. A gente fala, mas quem que vai no seu churrasco? Mas eu, minha esposa, meu filho, às vezes meu sogro. Por quê? Porque o resto das pessoas estão trabalhando. Não tem condições de estar presente nessa situação. Ah, mas e é o final de semana? Aí o final de semana quem trabalha é o Carlinhos. Então, é meio que inverso. Então, a questão de amizade, eu acredito que essa questão de ter trabalhado muito na noite, eu deixei de ter novos amigos. A possibilidade de ter novos amigos. Eu tenho muitos amigos, por exemplo, como citei, da época que eu ainda não atuava somente na noite. Eu não atuava somente com eventos. Então, por exemplo, amigos de infância, isso eu levo muito em consideração. Amigos que eu tive na minha adolescência, amigos, enfim, antes dessa fase. depois dessa fase eu não consegui fazer tanto mais novos amigos em virtude disso. Tenho muitos colegas. Se você, por exemplo, entrar em Facebook, Instagram, tem seguidor, tem um monte. Mas assim, não chega a ser aquela amizade de almoçar na casa, de jantar, esse tipo de coisa. Acaba se prevalecendo mais essa questão de contato. Sim. O contato sim, contato A. Mas os amigos, eu digo que assim, os poucos que posso sim chamar de amigos, conto até mesmo um pouco mais de uma mão, de duas mãos, amigos mesmo, são poucos, mas são verdadeiros e estão sempre contigo. Sem dúvida, sem dúvida, Junque. Carlinhos, eu gostaria de saber para você, qual é o seu conceito de dificuldade e como você trabalha com ela quando ela chega porque eu sei que ela chega? Exato. A dificuldade, ela vai estar existente todo dia, independente da área, independente da área. Ela gosta de você? Não tem como. A dificuldade, ela está. E assim, é desafio. Eu costumo usar a palavra dificuldade, desafio no lugar dela. Então, pô, eu estou com um desafio, estou com um problema. Não, você não está com um problema, você está com um desafio. O problema, eu costumo falar que é de matemática. quando a professora, lá na quarta, quinta série, vamos resolver o problema. Poxa, antes fosse esse um problema. Então, assim, a questão da dificuldade, ela vai existir de toda maneira. Na vida pessoal, por exemplo, familiar, poxa, um boleto que a gente não pagou, que está vencendo, é uma dificuldade. E é comum, é bem comum isso acontecer. E isso afeta diretamente, por exemplo, família, relacionamento, poxa, quantos casais que a parte financeira não está legal, também não está legal o restante. Então, são desafios que você para, analisa, e assim, eu costumo, eu ouvi muito, não que eu acerte todas as vezes, claro que não, erro pra caramba ainda, mas eu costumo ouvir muito pessoas que eu tenho confiança, que eu sei que posso contar. Então, independente da dificuldade, seja ela financeira, amorosa, familiar, de relacionamentos, etc. Por exemplo, uma dificuldade, eu tenho um filho, o Renan, de sete anos, é a minha paixão, eu amo o meu filho, eu faço tudo por ele, minha esposa também. E assim, a gente está com um filho que é a fase dele, por exemplo, dos oito anos, ele já quer ter as coisas dele, ele quer ter a vontade própria, seguir por conta própria. Eu nunca fui pai, eu estou aprendendo também. Então, às vezes ele fala alguma coisa ou algo que não me agrada, eu sou da época que fui tratado um pouquinho até no chinelo, sabe? Então, assim, não que eu apanhei muito, não é isso, mas é uma dificuldade que eu estou enfrentando de, o que eu faço? Eu cato ele nos tapa, eu repreendo, eu dou um castigo, eu incentivo, eu mostro como é. Então, assim, são fatores que eu paro, peraí, vamos parar pra pensar, vamos ver certinho. Sempre isso acontece? Claro que não, a hora que você vai ver, às vezes, você acabou já repreendendo, de uma maneira errada. Então, é uma dificuldade. Então, a melhor maneira que eu vejo como dificuldade é você superar essa dificuldade, esse problema, é você parar, tentar desligar de tudo e analisar somente aquilo. Hoje a gente está num mundo, João, que é tudo muito imediatismo, muito imediatismo. Poxa, a parte do celular, eu até me coloco nele. Por exemplo, até 2014, por aí, eu não tinha celular. Não tinha por quê? Não tinha dinheiro? Não, tinha dinheiro pra ter um celular. Já tinha tido celulares e tudo mais, mas chegou uma época que eu falei, meu, eu não quero mais ter isso. E realmente não tive. Até que a minha esposa, Priscila, me convenceu a ter um aparelho. E aí, por fim, agora ela quer que eu não tenha mais, porque eu só fico no celular. Então, assim, as coisas, hoje é muito veloz, essa questão de, as mudanças, e a informação, principalmente, eu como um estudante de comunicação, não tem nada a ver com 2006, quando eu estudei, por exemplo, a parte de relações públicas de comunicação, como hoje. Esquece, não tem a mínima condição de comparação. E aí, a gente acaba agindo também, imediato, sem parar pra pensar. A gente acaba agindo como se fosse dar o enviar a mensagem já pro outro. Pô, já fez. Então, acho que esse é o principal cuidado que a gente deve ter, né? Essa questão de dificuldade. Eu, eu queria conversar um pouquinho agora com você, Carlinhos, sobre a questão do legado. Fazendo aqui um paralelo, um recorte, de um evento, de um acontecimento que eu presenciei na sua vida. Trabalhei uma vez com você em um evento, e eu vi um menino, é, fica, ele ficou muito feliz, porque ele chegou, ele te conheceu pessoalmente, não sei se você se recorda desse fato. Me lembro. nesse aspecto, Carlinhos, eu queria saber qual é o seu conceito de legado e o que você pretende deixar, não somente pro mundo, mas pras pessoas que de alguma forma se inspiram em você. É, foi um fato pra mim muito surpreso, né? Eu não esperava mesmo. Muito surpreso também quando eu vi. Verdade, eu não esperava. Foi, assim, como eu disse pra você, lá quando eu comecei, eu queria ser um DJ famoso. famoso, nossa, como assim de DJ famoso? Ele ia aparecer na House Mag da Vida, DJ Mag da Vida, aquela coisa toda de, digamos assim, quase que de adolescente, né? Não era mais adolescente. Mas, e aí o que aconteceu? Eu, não é que me frustrei, mas eu não consegui alcançar, de acordo com as dificuldades, né? os desafios, né? Que eu enfrentei. Então, eu comecei a agir da maneira que eu achava correta, né? Foi até o ponto que eu saí da noite, vamos assim dizer mesmo, a parte de tocar, de discotecar na noite, e assim por diante. E aí eu comecei a realizar esses trabalhos de eventos sociais e corporativos, e sempre eu acredito que tudo que a gente faz, a gente consegue passar isso à frente. Seja, hoje ainda muito mais fácil, né? Da maneira digital que a gente vive, seja um vídeo no YouTube, seja um Instagram da vida, uma foto, etc. E eu me lembro que aí eu comecei, todos os eventos que a gente realizava, eu começava a falar a respeito daqueles eventos, mas isso foi de maneira minha, tá? Nada profissional, segurando a câmera à frente, ao contrário, e tudo mais, e gravava lá, e depois postava que o intuito inicial era para as pessoas que queriam conhecer o meu trabalho tivessem um acesso mais fácil. Esse era o principal, o ideal, né? Para que não precisasse ficar explicando tudo de novo, ah, eu gostaria de ir em um evento e tal, falei, ó, tem um videozinho assim e tal, que você consegue visualizar se é isso que você está querendo. Ok, era mais para facilitar esse primeiro contato. Mas se tornou uma proporção de alguns vídeos, né? Então, assim, a gente pegava, por exemplo, um casamento, como citei. Então, a gente chegava no salão todo, vazio, mostrava o que era o salão, mostrava o que a gente ia montar, mostrava os equipamentos para que servia e tudo mais. E esse garoto, né, que ele é até o pai dele, ele tem uma empresa de sonorização também na cidade de Santa Bárbara, e para a minha surpresa e para a surpresa dele, ele chegou no evento como você citou e ele falou, cara, eu não acredito que eu estou te conhecendo, eu assisti todos os seus vídeos no YouTube, eu vi tudo que você está fazendo, eu vi que você explica o que é um movie, o que você... Cara, para mim aquilo, eu falei, caramba, ou seja, não era só para os casais, nesse caso do casamento, não era só para os casais que eu estava falando, eu estava também influenciando um garoto, como foi o caso, mas também teve situações que pessoas de outras cidades e estados me perguntavam, falou, cara, você fez aquilo? Como é que você fez? Porque eu tentei fazer, não consegui. Aí eu parei para pensar, caramba, eu estou também colaborando, de maneira indireta, eu diria, para o conhecimento daquela outra pessoa, não é meu concorrente, não tem concorrente, eu penso dessa maneira, não há concorrência. Por isso que eu falei no começo, a questão da união dos eventos, a gente consegue fazer um evento só, com todo mundo unido, na parte de sonorização, que é a minha área, também, não há concorrência. Carlinhos, estou com uma dificuldade aqui e tal, o maior prazer, o maior prazer. Então assim, esse fato em específico foi muito inusitado também, depois até conversando com a minha esposa, com os familiares lá, foi bem divertido e eu tenho um carinho muito grande pelo garoto, daí ainda ele está trabalhando com a sonorização, está mexendo com a parte de iluminação e tudo mais, acompanho também, e bem bacana isso aí. Bacana. Carlinhos, agora eu gostaria de saber de você, qual é, Carlinhos, o seu conceito da vida? O que é a vida, Carlinhos? Cara, a vida é uma oportunidade, eu penso dessa maneira, oportunidade única para a gente fazer o melhor a cada dia, cara. então assim, eu tenho, como eu disse anteriormente, eu tenho laços muito fortes, familiares, levo isso muito em consideração, já tive diversos problemas, foi um santinho da casa? Claro que não, sem dúvida que não, já saí de casa, já fui morar fora, já, etc, e eu costumo falar que a cada dia que você acorda, cara, pode parecer clichê que todo mundo fala, mas poxa, se aproveita, cara, Deus está falando assim, meu, vamos lá, hoje de novo? Vamos, vamos embora, o que a gente vai fazer hoje? Ele fala para ti, vamos embora, o que a gente vai fazer de bom hoje? Justamente isso, então assim, acredito que o conceito da vida é você aproveitar ao máximo, ninguém sabe o que tem do lado de lá, ninguém sabe, ninguém nunca voltou para contar, e afinal de contas é finita, né Carlinhos? Exatamente, e ela tem o fim, a única certeza nossa, a gente só espera que não chegue o nosso logo, uma piadinha do padre, quem quer ir para o céu? Todo mundo levanta a mão, eu, agora, opa, agora não, todo mundo abaixa, mas assim, independente mais uma vez de religião, acredito que a gente tem que aproveitar essa oportunidade de vida o máximo que a gente puder, seja com amizades, seja com momentos agradáveis, com cultura, principalmente, muita cultura, eu prego muito isso, a respeito de você aprender coisas novas, você fazer, tem casos de amigos, por exemplo, falando de empreendedorismo, amigos que não tinham nada a ver com uma área de negócio, e começou a fazer outra coisa, o cara era cozinheiro, por exemplo, e foi inventar de fazer, sei lá, montou uma barbearia, foi o caso desse meu amigo, ele se descobriu na barbearia, então assim, tem coisas, como eu falei, eu já fui instalador de antena, já entreguei farinha, em papadaria, já trabalhei em rádio, já tinha, eu posso até contar uma situação desse programa de rádio, foi até curioso, era um programa, era uma rádio pirata, como eu disse, eu tinha meus 17 anos aproximadamente, era um programa na madrugada, um horário nobre, das 5 da manhã às 7, olha que horário nobre, todo mundo ouvia, e aí no primeiro dia que o proprietário da rádio falou, você vai fazer o programa, vai chamar amanhã sertaneja, eu todo feliz da vida lá com meus 17 anos, por aí, e aí, ótimo, legal, aí eu sempre via os outros radialistas falando, e aí chegou no dia da minha grande estreia, nossa, todo emocionado, aquela coisa toda, pôs a fita cassete para gravar em casa, e fui correndo para a rádio, chego lá, 7 horas da manhã, você, muito bom dia, seja bem-vindo, amanhã sertaneja, alô, você mamãe que está levando a filha para a escola, você que está no trânsito, não sei o que, daqui a pouco começa o telefone tocar, porque assim, eu tinha avisado para todos os amigos, amanhã vai ter problema na rádio, não sei o que, e aí quem estudava cedo, realmente acabou acompanhando, mas eu falei, é você que está levando o seu filho para a escola, é você que está indo para o trabalho, aí coloca o telefone e tal, falou, Carlinhos, hoje é feriado, cara, era dia 15 de novembro, então era um feriado, eu estava todo empolgado, eu costumo contar essa história, porque assim, a empolgação que eu estava, eu nem me dei conta do que era, e acabou saindo essa questão, mas assim, voltando só no assunto do que é a vida, meu, aproveite, aproveite, desfrute, faça amizade, perdoe, vai fazer caca, claro que vai, todo mundo faz, mas perdoe, desculpe, tente não fazer, e essa é a vida, cara, torcer para que o nosso dia demore mais um, um pouquinho mais, para que o homem acima se chame a gente, é, maravilha, Carlinhos, pena que nós temos a limitação do tempo, conversar com você é sempre uma grande alegria, uma grande honra, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, em relação a tudo isso que a gente conversou, pô, João, que mais uma vez eu quero agradecer, você, principalmente, a gente tem uma amizade, eu diria que recente, sim, mas é, mas é intensa, é verdadeira, cara, isso é legal, então lembra que eu falei para você, há pouco, que não tenho tantos amigos, mas os poucos que tem, você, não é rasgando seda nem nada, você é um deles também, obrigado, querido, fico muito feliz, desejo muito sucesso, cara, para você, sei da sua trajetória, nessa nova casa aí também, e o que a gente conversou aqui, que, um pouquinho do que a gente falou, que talvez seja também a realidade de alguém, ou inspire alguém, é isso que a gente espera, né, com essa participação aqui, maravilha, carisma, obrigado mais uma vez, de paz, e, bora para a próxima, né, vamos lá, bora lá, tá certo, você acabou de assistir mais uma edição do programa Empresários em Destaque, fique atento aos nossos canais, para receber outros conteúdos do mundo dos negócios, um forte abraço, e até mais, e aí e aí Legenda Adriana Zanotto